Não adianta mais você ficar aí sentada a me pedir perdão Não adianta mais jurar que nunca mais vai magoar meu coração Tenho meu carinho por você sofrer Você chegou tarde faz horas que eu já lhe esqueci Porque eu não adianta me dizer que ainda há tempo de mudar minha opinião Que o calor do teu carinho vai quebrar o gelo do meu coração Por tanto tempo eu respirei Você não apareceu Me oferta aos poucos em E o alguém que não me esqueceu Não, não Não adianta mais você ficar aí sentada a me pedir perdão Não adianta mais jurar que nunca mais vai magoar teu coração Tenho meu carinho por você sofrer Você chegou tarde faz horas que eu já lhe esqueci Porque... Tanto tempo eu esperei Você não apareceu Me oferta aos poucos em E o alguém que não me esqueceu Não, não Não, não Não adianta mais você ficar aí sentada a me pedir perdão Não adianta mais você ficar aí sentada a me pedir perdão Não adianta mais você ficar aí sentada a me pedir perdão Não adianta mais você ficar aí sentada a me pedir perdão Obrigado.